A Bíblia Sagrada diz que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Eu quero agradecer a você, meu amigo, que tem acompanhado o meu trabalho de evangelização, que tem aí partilhado dos vídeos, das mensagens, das orações. Eu conto com a sua ajuda para que mais pessoas façam uma profunda experiência do amor de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quem encontrou um tesouro.